Sempre melhor. Em todos os caminhos da vida encontrarás obstáculos a superar. Se assim não fosse, como provarias a ti mesmo a sinceridade dos teus propósitos de renovação? Aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições de que se façam portadoras. Com todos temos algo de bom para aprender e em tudo temos alguma coisa de útil para assimilar. Nada acontece por acaso. Embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Se recebes crítica ou injúrias, não te aflijas pela resposta verbal aos teus adversários. Muitas vezes, os que nos acusam desejam apenas distrair-nos a atenção do trabalho a que nos dedicamos, fazendo-nos perder preciosos minutos em contendas estériles. Centraliza-te no dever a cumprir, refletindo que toda semente exige tempo para germinar. Toda vitória se fundamenta na perseverança e sem espíritos de sacrifício ninguém concretiza os seus ideais. Busca na oração coragem para superar os percalços exteriores da marcha e humildade para vencer os entraves do teu mundo interior. Aceita os outros como são, a fim de que te aceitem como és. Por quanto de todos os patrimônios da vida, nenhum se compara à paz de quem procura fazer sempre o melhor, embora consciente de que esse melhor ainda deixe muito a desejar. Quando o desânimo impuser a paralisação de tuas forças na tarefa que foste chamada, prossegue agindo num dever que te cabe, exercitando a resistência mais um pouco e a obra realizada ser-nos-á benção de luz. André Luiz, por Francisco Cândido Xavier Meditações Diárias 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 Meditações Diárias